Pam-pam-pam-pam-panananana Salve, rapaziada! Aqui é a Rasuki com Continue, Atari E o jogo Jurassic World Tô aqui ainda nesse lugar Pra desbloquear mais um personagem Já tô aqui, por que não? Encontrei um carinha andando aqui, ó Ele tá com uma cara de quem quer ser desbloqueado, né? Esse aqui é um personagem comum Se você ver aqui no menu, você não precisa nem encontrar ele na ilha Basta vir aqui É o Vick, tratador de dinossauros Vick Custa só 40 mil Você pode comprar ele por aqui Ou você pode interagir com ele e comprar Tratador de dinossauros Vick, tá vendo? Não é um personagem desbloqueado É um personagem comum Vou comprar ele aqui E vamos ver aqui Qual é que é a dele Deixa eu trocar pelo Doronj aqui Olha lá, ele pode ligar os geradores Lego Tratador Vick É tu mesmo, tratador Vick? Esse aqui parece mais agressivo, né? Enfim, o caso é que a gente pode usar ele pra Pra ligar aqueles geradores De energia, né? Então é um personagem bem maneiro aí Que vale a pena você ter Vamos ver se tem algum painel aqui de gerador Podia ter, hein? Enfim, mas pelo jogo você vai encontrar vários aí É um personagem bem simplão Tá aí com o seu bonézinho, o seu EPI Pra não machucar a cabeça Não é verdade? O tratador Vick Certo? Se ele não estiver aparecendo aí pra você comprar Significa que Você precisa salvá-lo, né? Ele é um dos trabalhadores em perigo Que tá perdido aí pelo jogo Certo? Então se aparecer assim com cadeadinha Igual esse aqui, ó Se aparecer com cadeadinha Você vai lá Nos vídeos desde a tarde E tem lá Trabalhadores em perigo da isla nublar Jurassic Park Certo? Então beleza Esse vídeo rapidinho Só pra mostrar isso aí Se você já é inscrito no canal Meu muito obrigado pra você De verdade De coração É... Vamos que vamos Esqueci o que eu ia falar Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau